O campeão do tablet, cabeça é diferente, parece um mega mentirinho, a lata do leitor Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora skinsbaratas.com Flash Store, skins para todos os bolsos Não adianta você sair copiando a sensibilidade de ninguém, cada um tem, é como se fosse a chuteira do jogador de futebol Toma Cada um tem que usar uma Fala rapaziada, beleza? Fallenzão aqui na área para mais um Dicas do Fallen no canal do eSportTV E hoje a gente vai fazer um especial aqui sobre AWP Aqui temos feito um vídeo super bacana sobre como jogar de AK-47 e tudo mais Dessa vez dicas especiais para aqueles caras que querem ser um AWP assim como eu sou Vamos falar sobre alguns pontos aqui, o primeiro deles vai ser a arrastada de mira, também conhecido como flickshot em inglês, que é aquelas jogadas de mira que você tenta dar para eliminar um adversário, que muitas vezes de fato você precisa fazer uso desse recurso quando jogando CS Eu acho que eu estou no momento que eu nem precisaria muito ver esse vídeo, de verdade, eu acho que eu peguei as manhas, mas vamos ver, eu acho que faz parte né, sempre aprender nunca é demais né Outra coisa que vamos falar é a pescada agachando, também conhecida como crouch peak, que é quando você tenta aparecer Beleza, não, essas coisas eu acho que eu não sei não, peraí, deixa eu anotar esses termos em inglês porque eu quero falar assim quando eu estiver jogando para mostrar mais impressão para o Gal, beleza, peraí Como jogar de AK-47 e tudo mais, dessa vez dicas especiais para aqueles caras que querem ser um AWP assim como eu sou Vamos falar sobre alguns pontos aqui, o primeiro deles vai ser arrastada de mira, também conhecido como flickshot em inglês Flickshot né Flickshot é igual arrastada de mira Quando eu for jogar com o professor em algum momento, em algum evento aí Eu vou falar essas palavras em inglês aqui Ele vai ficar orgulhoso Ai meu Deus, vou meter um flick Então, então Falenzão, eu estou cada vez melhor no flickshot Nossa Beleza Inclusive o Falem é um cara que eu É um cara que eu queria ser amigo assim De um, eu queria ser muito amigo Assim, não dá para ser amigo dele muito Porque ele é muito ocupado Queria muito ser amigo dele, é um cara que passa uma Ele passa uma confiança, não sei o que que rola Aquelas jogadas de mira que você tenta dar para eliminar um adversário Que muitas vezes, de fato, você precisa fazer uso desse recurso quando jogando CS Outra coisa que vamos falar é a pescada agachando Também conhecida como Crouch Peek Que é quando você tenta aparecer na tela do seu adversário meio que já agachando o boneco E é uma técnica legal de AWP Porque muitas vezes você pode fazer com que o seu adversário erre o tiro E você já chega bem posicionado para fazer o disparo Vamos falar um pouquinho também sobre alguns outros detalhes Como por exemplo, esses dois comandinhos aqui que eu vou mostrar no console agora Um é o Sensitivity, né? Que é a sua sensibilidade Tanto para qualquer tipo de movimento no CS Tanto de rifle quanto de zoom e tudo mais E um comando em particular que é o zoom sensitivity rate ou mouse Esse daqui Esse daqui ele interfere Nossa Ele interfere especialmente apenas no zoom da AWP e da Scout Nessas armas de zoom Então se você deixar o valor muito alto Repara que a sua sensibilidade fica maluca Porque ele só mexe nesse zoom enquanto o outro continua normal O valor padrão é 1.2 É o que eu uso também A minha sensibilidade é a 2.05 E vou te dar uma dica já muito importante Não adianta você sair copiando a sensibilidade de ninguém, cara Cada um tem... É como se fosse a chuteira do jogador de futebol Cada um tem que usar uma Não tem jeito Você é gosto E como é que faz para você meio que saber Qual que você gosta? Uma maneira legal de fazer isso Descobrir essa sensibilidade É você entrar aqui no mapa Einbots Que é um mapa que você pode baixar no workshop do CS Que ele é feito para você treinar É como se você estivesse dentro de um bunker E os adversários estão... É que nem a parada do... O Liminha sentou comigo esses dias E estava conversando, né? Eu estava conversando com o Liminha Ele falou assim Eu uso o meu CSGO em 6 4x3, né? Que chama E ele joga em 4x3 que ele joga? Eu não sei falar E eu jogo em 16x9, né? Eu jogo em 16x9 Eu falei Liminha, mata mais se eu jogar em 4x3 Igual você? Ele falou Não tem nada a ver, velho Porque o boneco cresce Só que a mira também cresce Não tem nada a ver Ele falou para mim O que ajuda realmente É o FPS É só para isso Não quer dizer que você vai matar Que é mais fácil de matar Isso não existe Porque se você está jogando com 16x9 É gosto, é Se você está jogando com 16x9 E é importante Eu estar pausando aqui Porque daí eu e o Fallen Começam a dar essa aula agora Beleza? À medida que De um lado Um mestre De um lado Um professor De outro lado Um mestre E a gente vai passando a visão para vocês Então Estava eu conversando com o Liminha O Liminha disse Isso não muda nada Porque quem joga em 16x9 Vai aprender a escala A mente Olha o que ele falou A palavra do Liminha A mente vai Vai mapear Aquele nível de escala E ele vai jogar dentro daquela escala Eu falei Puta que pariu Aonde você estava Liminha Beleza? E quem joga em 4.3 Vai mapear Aquele nível de escala Então Por que Que as pessoas Jogam em 4.3 Liminha God Para melhorar O FPS Pronto E agora Nós estamos vendo aqui O professor Estou aqui complementando Esses ensinamentos de hoje Eu e o Fallen Estamos dando uma hora Para vocês O Fallen Acaba de dizer Que cada um Tem sua sensibilidade Se uma pessoa Está jogando Com a sensibilidade 10.0 E ele consegue Controlar Assim A 10.0 Está tudo certo Beleza? Agora Aonde que eu acho Que vocês tem razão Quando vocês falam Vamos para mim Você tem que diminuir A sua DPI Aí Beleza Aí eu entendo Beleza galera? Treinar É como se você Estivesse dentro De um bunker E os adversários Estão fora E você pode Ficar e Efetor Não Essa sensibilidade Que ele está falando Galera Não é da DPI É Está falando do mouse Certo? Vocês concordam comigo? Para isso aqui Uma outra boa maneira De treinar Sensibilidade É você jogar Em servidores De deathmatch Principalmente Lá É Do jogo Isso Isso que eu estou Querendo falar Agora o cara Me falou ali No chat É que eu faço Confusão Ele está falando Da sensibilidade Do jogo Beleza? Sensibilidade do jogo E tem sensibilidade Do mouse Beleza? Sobre a sensibilidade Do jogo Que a gente está falando Agora Isso da Gamers Club Beleza? E é lógico Pessoal Para você Masterizar Para você Ficar muito Pro Para você Ficar realmente Dominando A sua sensibilidade Você precisa treinar E o seu cérebro Precisa meio que Aprender E identificar Qual a quantidade De movimento Que você tem que Exercer no mouse Para aquele determinado Tiro Para aquele determinado Arrastado de mira E isso galera Só com prática Tá? As vezes Não parece que ele Tem o nariz Obstruído Porque Ele fala Isso Da prática Ele fala Ele tem um negócio Que fala meio assim Às vezes Parece né? Mas eu acho Que não é não Mas Às vezes Dá essa impressão Né? Mas isso não importa Vamos votar O que interessa Aprender E identificar Qual a quantidade De movimento Que você tem que Exercer no mouse Para aquele determinado Tiro Para aquele determinado Arrastado de mira E isso galera Só com prática Você vai Tentar fazer um pouquinho Para descobrir Como é que está legal Sua sense Mas para você Deixar isso pro Você tem que Treinar bastante Com ela E uma outra dica Para você Não fique trocando Sensibilidade O tempo todo Eu tinha esse costume Muitas pessoas Que estão no começo Têm esse costume De achar que Já que eu não estou Jogando bem hoje Deve ser a minha Sensibilidade Que não está legal Muitas vezes Pessoal Não é isso É você mesmo Que está num dia Que não está muito legal E se você Ficar bitolando Achando que sempre É a sua sensibilidade Que está ruim No final das contas Você está meio que Transferindo o problema Para isso E não focando Em melhorar o seu jogo Então tenta escolher uma E ficar um bom tempo Com ela Depois pode fazer Um ajuste ou outro Galera O que é o flick Eu lembro Quando eu estava jogando Uns 2, 3 meses Com uma sensibilidade Um dia Dois dias antes Do Twitch Rivals Os caras enchendo o saco Muda sense Cara que absurdo O flick shot É essa arrastada De mira aqui Você está com a mira Num lugar De repente Seu adversário aparece Você tem que jogar Sua mira para o lado Para tentar acertar o disparo Dá para você fazer O flick shot Tanto para a esquerda Quanto fazer o flick shot Para a direita Uma boa maneira De treinar isso É realmente Você deixar a sua mira Mais afastada Do seu adversário E você Ficar brincando De arrastar o mouse E efetuar o disparo Beleza? Então essa é uma boa maneira De efetuar o flick shot Quando é que você Vai usar isso no CS? Às vezes está marcando Uma posição Que o cara pode aparecer Desse lado Mas ele já passou Por algum motivo Que você não sabe Cara, juro Até hoje Eu achava que flick shot Era quando você Já abre A lupa ali Já abre Você abre Você atira Eu achava que era isso Flick shot E não é, né? É a Ah, isso é quick shot Pode crer, velho Quick scope Na verdade Chama quick scope Vou até anotar aqui, velho Quick scope, né? Scope É verdade Eu confundi quick com flick Flick shot Quick shot O quick scope Da hora Sabia para o outro Deixa eu botar uma parede aqui Para botar um exemplo aqui Então imagina Que você está marcando Aqui à esquerda E por algum motivo Você tem aquele ângulo Na divisão Naquele cara ali Você tem que jogar A mira para matar ele Quando ele aparece É aí que você vai usar O flick shot Está muito concentrado aqui Mas ele apareceu por lá Então nessas horas Que você usa essa técnica Caramba O crouch pick Agora é outra história Galera Imagina que o adversário É uma Pescada agachada Tem uma ideia De onde ele está Seja porque você Coletou essa informação Ou porque você Já viu ele fazendo Essa posição Num round anterior Ou porque você sabe Que essa posição Normalmente tem Alguns adversários Que ficam lá Você vai tentar Entrar agachando Para finalizar Seu adversário Então imagina Aqui Eu sei que esse cara Está aqui Certo Imagina que ele esteja Aqui Eu vou entrar Agachando E efetivamente E efetivamente Na tela O que é a precisão O que é a precisão Da op Os dois Existe sim Percebe que a mira Passa do cara Ou seja Você está Muito alto A sua ciência Você está achando Que precisa De tanta força Mas na verdade Vai discutir ainda Não mas é Porque eu estou discutindo Com o chat Se o Fallen Tivesse falado Que dava mais precisão Eu já não estava Falando mais nada Sobrando Procura abaixar Um pouquinho o valor E lembre-se De um último detalhe Quanto a maior A sua sensibilidade Menos precisão Você tem Mas você tem Mais agilidade Agora ele falou Agora 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 eu posso Agora eu posso Acreditar Mal aí galera E lembre-se De um último detalhe Quanto a maior A sua sensibilidade Menos precisão Você tem Mas você tem Ah não Achei que ele está Falando de agachar Foi mal Mais agilidade Você tem mais Versatilidade Em fazer movimentos Quanto menor A sua sensibilidade Mais precisão Você tem Mas cara Se precisar virar De uma flash Precisar fazer Um movimento brusco Para matar o cara Do outro lado Você muitas vezes Não consegue Então tem que achar Um meio termo Exatamente cara É isso que eu acho Embaçado Porque as vezes Eu quero deixar Uma sense Para mim poder virar Rápido Quando levar um tiro Nas costas Ou quando alguém Bangar E as vezes A galera Passou uma cal Para ter uma sense Que cara Para chegar O mouse Daqui Até aqui Tinha que fazer Isso não existe Isso não existe Entendeu? Minha opinião Sensas legais São aquelas que Vou fazer um movimento Completo do meu pad Vou começar com o meu mouse No começo do mouse pad E vou colocar ele Até o final do mouse pad Veja o quanto Ele vai girar Vamos começar aqui De frente para o boneco E vamos fazer o movimento Até o final do mouse pad Devagar Vamos ver Quanto ele vai virar Então nem deu Uma volta completa No meu Está vendo? Ele deu aqui Mais ou menos uns 80% De uma volta completa Ele não chegou A dar uma volta completa Fazendo esse movimento Com o meu mouse Mas aí que está Faltou informação Nessa informação Que ele deu Qual é o tamanho Do teu mouse pad? É um bom jeito De você testar Beleza? Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessas dicas do Fallen E continuem acompanhando Ah não importa? Tipo O canal do Sport TV Não se esqueça De deixar comentários E seguir o canal Aqui Vire inscrito No canal do Sport TV Para a gente continuar Com esses vídeos bacanas E ajudando vocês A melhorar no CS Tamo junto Um abraço Deixa eu ver se Poco